Para muitos pode ter sido uma Copa Defensiva, mas se estrela com a matemática, certo? Para muitos pode ter sido uma Copa Defensiva, mas a matemática fala mais alto. Ela está aí e mostra que esta Copa já superou em gols a passada. E depois, se vocês olharem a parte técnica, irão encontrar quantas ocasiões de gol. E verão que foram muitas. Acho que foi uma Copa que, como já falei antes, merece uma análise de todos os lados. E sempre será reforçada. Qual o resultado final? E isso mostra que esta foi uma grande Copa.